E vem chegando a vila mais famosa, Alô Vila Maria, chegou a nossa hora, solta o sol! É hora de usar a consciência, porque tanta resistência, tá buscando o próprio fim Um refém de sua ignorância, pobre filho da ganância, esqueceu de mim Pare e pense, se é isso que eu mereço, vai pagar o preço por me maltratar Tá faltando ar no seu pulmão, falta água, falta pão, peço forças pra lutar Vou buscar no tempo, a cura pro mal, o ensinamento essencial Sabedoria de outras civilizações, um legado precioso para novas gerações Vou buscar no tempo, a cura pro mal, o ensinamento essencial Sabedoria de outras civilizações, um legado precioso para novas gerações Voltei pra recomeçar, trago esperança de um mundo bem melhor Semear para colher, cuidar pra ter Todos os povos conferir, nações unidas a sorrir Com o verde mais rico, céu azul infinito, a pureza do ar Rios correndo pro mar em comunhão Humanidade, fauna e flor Sou gerai, sou gaia Mas natureza exalando o amor E hoje a vida se renova Num cenário de esplendor Deixa o soma te levar, te seduzir Na cadência vem sambar e refletir Hoje a vila sage canta, canta em uma só voz A salvação do planeta, depende de nós Deixa o soma te levar, te seduzir Na cadência vem sambar e refletir Hoje a vila sage canta, canta em uma só voz A salvação do planeta, depende de nós É hora de usar a consciência Porque tanta resistência, tá buscando o próprio fim Um refém de sua ignorância Pobre filho da ganância Esqueceu de mim Pare e pense, se é isso que eu mereço Vai pagar o preço por me maltratar Tá faltando ar no seu pulmão Falta água, falta pão Peço forças pra lutar Vou buscar no tempo A cura pro mal O ensinamento essencial Sabedoria de outras civilizações Um legado precioso para novas gerações Vou buscar no tempo A cura pro mal O ensinamento essencial Sabedoria de outras civilizações Um legado precioso para novas gerações Voltei Voltei pra recomeçar Trago esperança de um mundo bem melhor Semear para colher Cuidar pra ter Todos os povos conferir Nações unidas a sorrir Com o verde mais rico Céu azul infinito A pureza do ar Rios correndo pro mar Em comunhão Humanidade, fauna e flor Sou garaia Sou garaia Mãe natureza exalando amor E hoje a vida se renova Num cenário de esplendor Deixa o salvo a te levar A te seduzir Na cadência vem salvar E refletir Hoje a vilãsagem canta Canta em uma só voz A salvação do planeta Depende de nós Deixa o salvo a te levar A te seduzir Na cadência vem salvar E refletir Hoje a vilãsagem canta Canta em uma só voz A salvação do planeta Depende de nós A salvação do planeta Depende de nós A salvação do planeta Depende de nós Isso sim é a vila mais famosa Rapaz A salvação do planeta A salvação do planeta A salvação do planeta